Quem me vê assim sorridente, não sabe o que estou passando O meu sorriso é mudo, eu devia estar chorando Eu devia estar chorando, mas o mundo é mesmo assim Enquanto uns ouvi, outros choram de dor No mundo há gente feliz, mas 90% sofre por amor O meu sorriso é mudo, eu devia estar chorando Obrigado.